Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante para nós. Olá Rosinha, boa tarde. Seu Cilson, não está muito boa não, seu Cilson. Por que, Rosinha? Seu Antônio veio aqui com esse equipamento, me vendeu, dizendo que era bom para a saúde, dizendo que era bom para ficar musculoso e tudo, aí eu comprei. Aí eu acho que ele me ensinou errado, eu dizendo que era para fazer para cima assim. Aí eu levantei o pau para cima, bateu na venta, quebrou, seu Cilson. Aí como é, Rosinha, que usa esse equipamento, Rosinha? Eu acho que é para baixar o pau para baixo. E é? Quer comprar ele? Eu compro, Rosinha, dependendo do preço, mas só que eu não pago hoje não. Cinquenta reais. Cinquenta reais? Sim. Eu vou dar vinte e cinco, mas só que eu não pago hoje não, pago mês que entra. Ah, tá bom então, pode ficar de graça então, eu sei que você não paga mesmo. Pode? Rosinha, pronto, depois então eu vou levar para casa, né? Não, pode testar aí agora. Tem que testar logo? Aí no caso é para cima não? Não, para cima é quebrar a venta, é para baixo. E é, Rosinha? É. Hum, assim? Ah! Seu Cilson! Seu Cilson! Seu Cilson! Seu Cilson! Seu Cilson! Ah! Seu Cilson! Seu Cilson! Rosinha, esse equipamento não presta não, Rosinha! Você comprou leve agora! Seu Cilson! Oi! Está aqui um lavacu, seu Cilson! Seu Cilson! Seu Cilson! Seu Cilson! É porque ele passou perto de você, seu Cilson! Seu Cilson! Aqui é cheio de lavacu, aqui um! Tem outro, seu Cilson! Ei, seu Cilson! Bateu o meu, seu Cilson! Ah! Foi porque o lavacu ficou em cima de você! Passou, seu Cilson! Passou! Passou! Seu Cilson! Ia, 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 ia bater em mim! Não ia bater em mim! Não ia bater em mim! Não ia bater em mim, seu Cilson! Eita! Neném! Só que ele não tem o que fazer! Mandei! Ah, seu Cilson! Olha aqui o tamanho, olha! Olha aqui! Está vendo? Está todo! Está vendo? Olha! Parece que estão! É doido! Cadê, seu Cilson! Está doido, Cilson! Coisa ruim que é! Eita! Chega! Doido! Que doido! Que doido! Matou! Sai! Eita! Ei, rebã de corno, velho! Vocês não viram que eu estava? Aqui não, do escadelo! Vocês não viram eu aqui não? Ah! Jantão! Você não sabe que hoje é dia de eu mais sossejo, caçar, lavar-cu! Mas você podia caçar seus lavar-cu pra lá! Vocês não viram que eu estava aqui não? Que essa caixa fosse funda, eu me afogasse! Aí o que era que ia ser de você? Que eu morresse afogado! Ainda doido mesmo que ficava viúva, não era sofrido? Ainda bem que nós matemos dois lavar-cu! Mas pode que ficava viúva, mas eu casava com outra! Seu janelo! Vai! Vamo! Vamo! Você ia caçar! Vem! Ih! 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 Não! Ih! Ih! Vai! Não! 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 Sextape que tá aqui puando! É que a gente tá aqui puando! Ei, velh! Que seta que é isso aqui? Hã? Tô fazendo física, minha véia! Pra que essa física, velho? Você essa noite tava dizendo que eu tava todo duro, não se rir, mexia na cama e pra isso eu, seu Mané, tô fazendo um bocado de física, velho! Ei! Se eu ver em algum lugar de você fazer essa física, vai pro Antônio Martim comprar verdura, que aqui não tem nenhuma! Me dê o dinheiro que eu vou agora! Seu pedido é uma horda! Tom, velho, você só vai mesmo se eu der o dinheiro, velho! Hum, sacado! Compre as frutas, viu? Compre as frutas! Rapaz, eu vou agora do céu! Eu vou pegar a oportunidade que o carro da linha tá ali no gama! Sai já já! É, vai louco, você perde o carro! Opa, senhor! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom! Quem é você? Meu nome é Lucas, de Lucrécia! E o que você tá fazendo aqui na Serraria? Tá precisando de alguma coisa? Eu tô prezando de uma informação! Que informação é essa que você quer? Como é que eu faço pra chegar em Berço do Santo? É só ir! Só ir, chega lá! Não, mas isso aí eu sei! Qual estrada que eu pego pra chegar lá? Não precisa pegar a estrada não, rapaz! É só ir andando na estrada e sai lá! Você parece que é doido, é? Não, o senhor não entendeu! O senhor tem como me levar até a metade do caminho? Deus me defenda! Eu já sou um velho de 60 anos! Vou levar um bichão desse! Eu não posso! E nem levo um macho no ombro não! Aí o senhor tá indo pra onde? Eu tô indo pra Antônio Martins! Não, então eu vou seguir a viagem então! Ou vê se eu pego a informação ali pra frente! É, é... Você vai agora dessa viagem mesmo, né? Dessa viagem, pra Berço do Santo! Pois pode ir! Pode ir! Que eu vou fazer mil reais também! Pois, obrigado! Você tá atrás de mim? Por que você tá atrás de mim? É, é, é porque eu tô com cuidado em você, homem! Mas o senhor não ia pra Antônio Martins? Eu ia pra Antônio Martins, mas eu resolvi e, 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 e enfaimar direito o caminho de Bé do Santo a você! Eu vou até mais na frente! Aí o senhor vai me ajudar? Vou! Então bora, bora! Vai! Vai na frente! Vai! Vai ficar melhor pra mim, pra me guiar! Não! Não! Eu! Seu mané! Só sei andar atrás! Não, mas na frente você só conhece o caminho! Não! Não! Vá na frente! Se você errar, eu digo! Tá bom! Bora! Tem uma nota de cem real! Cai, não cai do seu bolo! Ô, homem! Obrigado! De nada, homem! Se eu tivesse falado, eu tinha perdido na nota, olha! Ia perder! Se eu não tivesse aqui, né? Mais uma, pois, obrigado! Vou seguir viaja aí, viu! Tá bom! Boa viaja pra você! Bora! Mais eu! Vai mais eu não! Não vou mais não! Se vire! Mais uma, pois, obrigado! Tinha vergonha na cara, rato, velho! Caba, véi, sem vergonha! Eu deixei nada por você! Você presta, cachorro! Em vez de me ajudar, fazer-me atapalhar! Eu sei, véi! Eu deixei nada por você! Véi, sem vergonha! Eu ia pegar a nota, cachorro, véi! Eu tava pro bim! Esgoela, você! Eu tava pro bim! Véi, safado! Véi, cachorro! É por isso que você vinha atrás do homem assim, né? Olha, Rani! Se não fosse eu, o homem ter perdido a nota, você vai achar ruim, véi marreteiro! Caba, véi, sem vergonha! Favor não ir lá em casa mais nunca, cachorro! Véi, sem vergonha! Queria carregar a nota do homem! Ainda bem que eu tava aqui! Se qualquer um te passasse, eu aviso e você se lasca, mas eu aviso que o senhor é homem!